Salve rapaziada, se você que está chegando no canal agora e quiser mais informação sobre as dicas que eu dou aqui é só curtir o canal aí, se inscreve no canal aí, vai lá em vídeos que tem eu falando sobre essa peça aqui. Isso aqui é uma embreagem centrífuga de uma casinha que prima 150, secundária. Quando a gente fala de embreagem eu estou citando as sapatas que é quem engata na campana, faz a moto andar pra frente. Bom, quando esse material aqui acaba, sua moto começa a patinar, pede força na subida principalmente, ela até anda, mas aí ela começa a comer o alumínio na campana, começa a comer a parte interna da campana, o alumínio dessa peça aqui. Bom, enfim, só essa peça no mercado tem pra venda, custa em torno de 150, custa em torno de 250, 290 reais, só as sapatas tem pra venda no mercado sim. Isso aqui é específico de uma casinha que prima 150, essa é a embreagem de uma casinha que prima 150, é minha e eu uso ela pra teste. Ela já tá mexida, preparada, quem quiser saber como eu preparei essa peça é só botar uns vídeos no canal aí que vocês vão saber. Bom, dá certo? Dá certo. Quanto custa um serviço desse? Em torno de 128 reais, 130 reais fazer um trabalho desse de recondicionar sapata. Bom, pros curiosos de plantão, aí eu acredito que quem esteja assistindo esse vídeo é por esse motivo e quiser saber como eu faço esse trabalho, é só botar no canal aí que tem alguns vídeos, mas eu vou dar uma explicada aqui rapidão. O que a gente faz é recolar outro material nas sapatas, lona, pra que volte a funcionar. Eu uso lona de freio a tambor traseiro, de uno, de gol, elas não são a mesma circunferência, o mesmo ângulo que tem a sapata, então você tem que dar uma esquentadinha nela rapidinho, coloca, prende a sapata nela no seco mesmo, os dois materiais secos, aqui na parte interna da campana, só pra ela curvar, depois que ela curvar você tira a cola, tem um jeito certo de colar isso aí. Tô fazendo esse vídeo mais pra título de curiosidade, pra quem quiser saber se funciona, realmente funciona. Eu tô alinhando essa daqui ainda, não é um trabalho que é tão rápido, pra você que for fazer dentro de oficina, tem que ser um trabalho rápido, então assim, acaba que pra fazer certo demora um pouco mais do que numa indústria, obviamente. Colar esse material não é fácil, demanda tempo, você compra cola pra isso aqui e diz lá que em 24 horas é uma cura total, não é. Eu basicamente deixo quase uma semana secando, curando, até virar uma pedra, a mesma resina que segura esse material. E esse material aguenta e muito até, muito, muito, esse material aguenta demais. Essa aqui é uma lona de freio de uno, ela não é desse tamanho, ela é bem maior, então você corta esses furos que vocês estão vendo aqui, ó, esses furos que vocês estão vendo aqui, são os ribites, aonde essa lona é arrebitada no material original do carro. No carro, a sapata do carro, ela você, ela é a seco, ela não vai cola, então você coloca essa lona e passa os ribites nela no furo. Então, quando você compra, basicamente vai ficar um furo em cada um. E tem que ter, vou mostrar essa daqui também, ela tem aqui e ela tem esse furo aqui também, ó, que foi varado de fora a fora, essa parte que vocês estão vendo aqui é resina. É obrigatório ter isso, ela tem que ter. Eu já vou explicar porque que tá assim, tá? Ó, ela tem que ter, tanto uma como a outra, elas tem que ter os furos. A resina tem que entrar dentro. Dá certo? Dá certo. Roda muito tempo? Roda muito tempo. Basicamente, é o mesmo tempo de uma original, independente da altura que você deixa a roda bem mais. Essa daqui eu ainda tô desgastando ela, na verdade seria o amaciando, tá? Amaciando. Não existe muito essa história não, mas, mais ou menos pra vocês entenderem, eu tô amaciando o ângulo dela. Essa daqui é teste, é minha mesmo, é pra mim, então assim, tô tirando a dúvida de vocês aí, quem quiser fazer, ou quem quiser se atrever a fazer, sai bem mais barato, pode ser em qualquer scooter, qualquer scooter, seja qualquer uma que use esse sistema de transmissão, entendeu? Que usa esse tipo de peça aqui. Então, qualquer uma dela dá certo, deixa que você cole certo. Eu não vou falar a marca da cola que eu usei, mas aí no mercado vocês já conhecem, tem duas marcas aí bem conhecidas, usem pela mais raiz do que a mais Nutella, que ela é melhor mesmo. Aral, alguma coisa, enfim. Bom, tá certo? Dá certo, elas estão sujas. O que acontece agora é que eu tô alinhando, vamos lá. Mesmo que você cole ela, ela desgastou demais. Essa sapata de freio, quando ela desgastou, o que aconteceu? Acabou todo o material, então ela trabalhou a seco, o alumínio comeu dentro da campana. Como comeu dentro da campana, acabou que ela perdeu um pouco do ângulo. E quando você cola a sapata, ela é um tamanho só, entendeu? Então, tem que ser desgastado um lado, até ela entrar no ângulo que tá na campana agora, porque ela tá mais alta. É um trabalho chato. Bom, pra tirar a dúvida, onde que eu devo raspar, aqui já tem a marcação. Essa marcação que vocês estão vendo aqui, ela, essa marcação que vocês estão vendo aqui, nela, todas essas marcas aqui, ó, é exatamente o que a gente tá pegando na campana. E é nelas que a gente vai raspar com a lixa, pra diminuir o ângulo, pra toda a sapata engatar na campana, e não só essas partes. Ela tá assim, nela inteira. Essa peça ainda tá em estado de preparação, ó. Tá vendo que ela tá pegando bem aqui, ó, e aqui ela não tá pegando em nada, o material. Então, a gente vai ter que desgastar o começo dessa peça, até ela entrar em ângulo com essa ponta aqui, ó. Pra ela pegar inteira dentro da campana. Certo? Isso é uma curiosidade aí, que quem quiser fazer dar certo, essa daqui ilustra bem, tá vendo? Ó, o tanto de material que tem ali, que raspou na campana, e não tá pegando essa parte da sapata. Então, agora a gente vai raspar aqui, no ângulo dela, trabalhar o ângulo dela aqui agora, ó, descendo no sentido aonde tá cortando. Então, aqui em cima a gente não tira, e a gente vai tirar só a parte que tá preta. Literalmente, a gente vai lixar onde tá preto. Pra ela começar a angular. Bota na moto, roda um, dois quilômetros, volta já vai tá bem marcada. Você raspa aonde tá marcado de novo, até ela pegar inteira. Quando ela tiver, quando você colocar ela na moto, e você tirar ela, tiver com essa marcação preta, nela inteira, ok, a peça tá pronta, balanceada. Esses furos também servem pra balancear, tá? Pega uma balancinha aí de precisão, baratinha, tem pra vender aí. Uso pra medir rolete, peso de rolete, pra dar uma aumentada no peso, ou diminuir o peso. E também serve pra balancear essa peça. Quando você desmonta, claro, cada sapata dessa daqui, você balanceia elas, vai fazendo furinhos até, cada uma tá no mesmo peso, certo? Na mesma granulametria. Bom, essa peça aqui já é modificada, que até dá pra vocês observarem legal, ó. Vem aqui, eu vou tentar mostrar direitinho aqui. O rasgo original e o rasgo alterado aqui, ó. Tá dando pra ver. Certo? Exatamente aqui. A mola tá mais pra cima, mais esticada, isso muda demais o comportamento da moto. Quem tem essa curiosidade aí, quiser saber, é só botar os vídeos no canal aí, que vocês já vão saber. Certo? Então ficou, pra tirar essa dúvida rapidão aí, ó. Funciona assim, tá? Recondicionar a sapata, dura muito tempo, mesmo tempo de um original, é um trampo que sai mais barato, só que demora um tempo. Pra você que for fazer secagem, eu deixo a secagem dessa peça por muito mais de uma semana, porque vou balanceando ela, quando ela estiver pronta, aí sim, é uma peça que você já pode vender. Ok? Então é isso, fica essa dúvida aí, mais um vídeo pra vocês. Obrigado, se inscreva aí no canal, tamo junto. Quem quiser mais tirar dúvidas aí sobre Prima 150, deixa aí nos comentários, que conforme der, eu vou respondendo. Abraço geral!